Boa noite! Boa noite, Brasil! Boa noite! Boa noite, Brasil! Agora são 20h58. Professor Giliard já está aí, já, professor. Seja bem-vindo. O pessoal está chegando. Onde está? Onde está? Já chamando o professor. Deixa eu dar 20h59. Faltando aí um minutinho para 21h. Tá ok? Alessandro Schneider, chega bem-vindo, Alexandre. Alessandro, boa noite. O professor já vamos conectar, então. Tá? Vamos lá. Vamos entrar o controle com o professor Giliard Dallacen. Certo? Professor? Boa noite, professor! Boa noite, mestre. Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. E o professor? Tudo certo, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Está, estou ouvindo bem, vendo bem. Está tudo certinho, viu, professor? Legal. Certinho? Tudo certo. Então, agora são... Faltando aí uma hora... Vou esperar lá. Agora são precisamente 21h, horário de Brasília, está ok? Hoje o nosso bate-papo é com o professor Giliard Dallacen. Isso, né? Isso aí. Tá? É professor de... Dá o é o professor? Eu sou professor... Atualmente eu sou professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Certo. Eu fui professor na Estadual de Londrina por algum tempo, aí fui nomeado no concurso aqui em Ponta Grossa, mas continuo no programa de pós-graduação em agronomia da Estadual de Londrina. Então, eu oriento lá, tenho orientado semestrado e doutorado, mas também estou atuando aqui agora principalmente na Estadual de Ponta Grossa. Tá ok, então. Então, prazer enorme estar recebendo o professor, tá? Hoje o nosso bate-papo, então, com o tema é manejo de plantas de difícil controle, tá bom? Então, pra quem não me conhece ainda, né? Muita gente é seguidor do professor, né? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Néstor Taquescaçai, também sou engenheiro agrônomo, trabalho há mais de 20 anos aqui na região de Jataí, estudante de estado de Goiás, né? Fiquei sabendo que o professor esteve aqui em Rio Verde, né, professor? Estivemos aí na metade do ano passado no Congresso Brasileiro da Ciência das Plasianinhas. Fomos com a turma boa de Londrina, se eu não me engano, eram cerca de 14, ou 15 estudantes de graduação e de pós-graduação, apresentamos trabalhos. Eu palestrei também no Congresso sobre misturas de herbicidas e foi muito legal, foi muito produtivo, gostamos muito da região, eu não conhecia ainda a região de Rio Verde, mas foi excelente, muito bem organizado o Congresso, excelente mesmo. Então tá ok, então. Então, boa noite, né? E agora o professor, pode ficar à vontade falando de onde o professor está falando hoje, né? E o trabalho que o professor vem desenvolvendo, tá bom? Fala, professor. Obrigado, Nestor. Como eu falei, eu trabalhei de professor na graduação por quatro anos em Londrina, mas antes deixa eu falar um pouco da minha história, né? Eu sou natural do Rio do Sul, sou filho de pequenos produtores de grãos e de leite, então nasci e ainda frequento, minha família mora lá, um município bem pequeno, extremamente rural, tá? Então desde pequeno, professor? Oi? Então desde pequeno já aprendeu a tirar leite e ficar em cima da plantadeira. E puxar o carro da enxada. Não dá nada, mas bom não, professor. A capina do mandiocal, dessas coisas aí que a gente fazia, tirar leite, juntar uma lenha. Desde criança a gente sempre ajudou e isso não faz mal pra ninguém, né? Aí depois eu estudei na escola rural, depois fui pra escola agrícola em Palmeiras das Missões, provavelmente alguém que se formou na Estadual Técnica Celeste do Lobato, aí fui pra Santa Maria, fiz agronomia, eu mestrado lá em fitotecnia, aí fui pra Porto Alegre em 2011, fiz o doutorado lá com plantas daninhas, aí me especializei nessa área, aí acabei o doutorado em 2016 e no mesmo ano eu entrei na UEL como professor temporário. Aí atuei lá por quatro anos, prestei um concurso, demorou cerca de cinco, seis anos pra ser nomeado aqui em Ponta Grossa, demorou, mas aconteceu, teve a pandemia no meio, e aí por isso que eu criei esse vínculo lá em Londrina, né? Eu estive lá de temporário, entrei na pós-graduação e até hoje oriento o trabalho lá, mas hoje eu estou na graduação aqui na Estadual de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e são duas regiões bem diferentes. Londrina é mais parecido com o Cerrado, é uma transição de sul com o Cerrado, e os Campos Gerais aqui no Paraná já é uma região mais fria de soja, trigo e cevada, principalmente no inverno. Certo, correto. E o professor, assim sendo, né, então há diferenças também em relação às plantas daninhas aí da região? Com certeza. Aqui em Ponta Grossa é um clima frio, é a mesma condição do Rio Grande do Sul, então a gente tem poucos problemas com capim amargoso, então até brinco com os alunos, quando a gente vai trabalhar com identificação de capim amargoso, a gente traz plantas de Londrina ou semeia plantas em caso de vegetação, porque aqui ainda não ocorre com grande frequência. A gente vê capim amargoso aqui na região dos Campos Gerais, mas ainda não é um problema tão intenso como é em Londrina, tá? E a região mais quente do Brasil. Em contrapartida, a gente tem problemas aqui que lá não existem. Então no inverno a gente tem muito problema de azevem. Aqui nas lavouras de tribo, a principal planta daninha é azevem. E aí tem alguns outros problemas regionais, por exemplo, o caruru, amarantos híbridos, ele, dá para se dizer que ele nasceu aqui nos Campos Gerais, então essa questão de problema de resistência a glifosato inicialmente. Então cada região tem o seu sistema de cultivo, tem o seu clima e consequentemente tem as suas plantas daninhas. Mas as principais, viu, Nestor, hoje mesmo a gente estava no campo, teve aula prática das quatro às seis. A gente viu leiteiro, picão, capim marmelada, capim colchão, o que é mais importante que a gente viu, burra, pé de galinha, muito pé de galinha, tá? Inclusive a área tinha sido aplicada e a gente está com problema de resistência a glifosato aqui, algumas suspeitas agravam em sida. Então a gente tem um cenário um pouco diferente para algumas espécies pontuais, mas as mais conhecidas a gente acaba tendo em todas as regiões. Correto, igual o professor falou aí, é azevem, né? Azevem, como o professor falou, é bem parecido com o sul do país, né professor? Isso, exato. É uma planta que, ela é a principal planta daninha do trigo, mas ela tem uso positivo também como forrageira. Ela é uma excelente pastagem com ressemeadura natural. Só que em lavoura de trigo ela é difícil de ser controlada, né? Agora está tendo alguns produtos pré-emergentes que estão funcionando muito bem. O próprio Dual Gold foi registrado, tem o herbicida Iamato, que é um pré-emergente que também pode ser utilizado para azevem. Mas a gente até então estava com problema, Nestor, porque ele é resistente a glifosato. Aí como opção para pós-emergência no trigo a gente tinha, tem, né? O russar e tupic, então um inibidor de LS e um das CCAs, respectivamente. Só que na maioria das regiões já existe problema de resistência, esses dois mecanismos de ação. Então azevem, de certa forma, estava limitando a semeadura de trigo em algumas áreas devido à resistência. E agora com essas ferramentas de pré-emergentes aí o pessoal está conseguindo limpar as áreas. E também foi lançado um produto novo aí que a gente está bastante curioso. vão colocar alguns trabalhos no campo agora com o Pinoxaden, né? Que é um herbicida novo aí que foi lançado para o controle de azevem na pós-emergência. Mas ele é importante, tá? Certo, certo. E o professor, deixa eu só fazer um histórico aqui da nossa região, né? O professor esteve aqui, né? Mas não sei se deve ter conversado com bastante gente, né? Mas pelo menos aqui é a região que eu trabalho, que fica bem próximo à Rio Verde, né? Cerca de 80, 90 quilômetros, tá? Aqui a primeira planta que começou a dar trabalho para a gente foi a bulva, tá? A bulva foi a primeira que entrou, né? Com bastante resistência, agrifordato, tá? E depois passamos aí pelo capim amargoso, certo? Tá? E hoje praticamente o que está dominando, dando o maior trabalho agora, né? A meu ver é o capim pé de galinha, tá? Nesse contratempo também, agora está entrando muita também, bastoninha de botão, tá? E outras também, né? Com o sapoeiraba, né? Que também é uma planta aí que não sei se tem resistência, né? Mas de difícil controle, né? Só com gifosato não vai, né? Erva de Santa Luzia também tem sobrado. Tá ok? E o professor... O cenário, ele é bastante parecido com importantes regiões do Brasil, tá, Nestor? Eu tenho andado aí, região de Cerrado, região do norte do país, do nordeste, então Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E existe muita buva e capim amargoso, isso é verdade. Mas essas duas espécies o pessoal já está, de certa forma, acostumado a manejar. Então, até digo, questão de buva, né? A gente sabe que a utilização de palhado, um manejo anticipado, de planta pequena, a gente consegue ter um bom resultado, principalmente a palhada. Ainda não existe buva resistente à palhada, né? Então, acredito que na região... Oi? Ainda bem, né? Exato. Mas não é de duvidar, não podemos duvidar das plantas, tá? Obrigado, verdade. Quando uma planta de buva desliga o sensor para a luz, aí começa a nascer no escuro, aí não dá para duvidar. Mas, de certa forma, essas plantas são plantas que a gente já conhece. Isso é um ponto importante, reconhecer a planta da linha, identificar logo no início da infestação. Ontem mesmo a gente teve aula na sala de aula aqui, eu estava comentando com os alunos sobre os métodos de controle. Então, a primeira coisa, quando a gente vai prevenir a entrada de uma planta da linha, a dispersão, é saber identificar. E dessas plantas que você comentou, Nestor, muitas delas, às vezes, o produtor não conhece, e quando ele percebe, o problema já está instalado e já é difícil de ser manejado. A vassourinha de botão é um desses problemas, tá? É uma planta nativa do norte, nordeste, tem muito no Maranhão, Tocantins e Bahia. Mas você falou que tem em Rio Verde, tem aqui no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, mas a maioria das pessoas, dos produtores, dos próprios agrônomos, isso é uma barreira que a gente precisa romper, não conhecem essas plantas no início da infestação. E aí, quando a gente vier... Muito bem. Eu vou falar um caso que está acontecendo e vai acontecer muito. Vassourinha de botão em milho, em milho, né? Aí que está, é folha larga, né? O pessoal vai entrar com o quê, normalmente? Ah, vai entrar com atrasina. Isso, exatamente. E aí, o que sobra? Sobra tudo, né, professor? É, teria que ser uma dose muito alta de atrasina para controlar. Então, com essa dosagem que o pessoal está entrando, né? Parece que não aplicou nada. Eu já recebi muitas reclamações, né? De atender a região lá, né? Por exemplo, de ir lá e diagnosticar, né? O produtor falou assim, não, né, senhor? Eu apliquei 3 litros. Parece que não aplicou nada, parece que aplicou água, né? Então, isso que o professor está alertando é muito interessante, né? É fundamental, né? Para o técnico aprender a identificar a espécie, né? E fazer a recomendação correta. E outra coisa, né, senhor? Que eu pego no pé dos alunos, tá? Não adianta esperar florescer e produzir semente para identificar. Aí é tarde. Aí já foi o que acorda. Aí já foi o prejuízo da competição. E aí já foi também a capacidade da planta se dispersar. O desafio é a gente controlar a planta em planta pequena. E para isso a gente tem que saber identificar a planta. Hoje a aula foi plantinha. Eu levo a bandeirinha dessas de experimento. E aí aponto lá para uma ançarinha branca com duas, três folhas. E peço para o aluno, fulano, que planta é essa? Aí aponto para uma outra plantinha. Aluno, que planta é essa? Então o desafio nosso é identificar, mas identificar a planta pequena. E é exatamente o que você falou. Então o cara não conhece a planta, a vassourinha de botão. Aí ele não sabe que, por exemplo, ela é muito insensível. Quando ela está a partir de oito, dez folhas, já começa a complicar muito. Então talvez esses três litros de atrazina até controlaria. Mas quando a planta está recém-imergida. Mas para isso ele precisa saber que é a vassourinha de botão e que não pode deixar crescer. E com certeza, né, professor? O professor está pegando no pé dos alunos, hein, professor? Muito! Mas aí que está. Viu, professor? Quanto menor a espécie, quanto menor o desenvolvimento, é mais difícil o diagnóstico, né, professor? Exatamente. Quanto menor... Exatamente. Então se você aprender a diagnosticar desde novinho, aí vai embora. Porque depois que a planta está grande, é fácil identificar, né, professor? Agora, nos primeiros estágios, é muito mais difícil. Muito. Aí o problema também é capim, né? Sim. Os alunos... Aí piorou, né, professor? Aí piorou. O pessoal no campo, eles têm dificuldade de identificar capim. Porque daria para se dizer que são primos e irmãos um do outro. Eles são muito parecidos, né? É tudo detalhe, né? Mas existem macetos, viu, Nestor? Então, o pé de galinha tem a sua identidade de ser uma planta achatada e já nascer meio deitadinha e ter estrias na parte inferior da planta. O capim colchão, ele é piloso, um verde mais escuro. O capim amargoso é a primeira folha bem lanceolada e ele tem uma lígula membranosa. O capim amargoso tem uma lígula ciliada e é uma folha um pouco mais larga e ondulada. Então, a questão é observar. O agrônomo tem que ser um excelente observador, tá? Detalhista. Então, é nos mínimos detalhes que vai se diferenciar uma espécie de planta daninha da outra, principalmente quando ela é no estágio inicial do controle. Isso mesmo. Verdade, professor. Então, seus alunos estão de parabéns, né, professor? Vamos ver na prova. É, vamos ver. Não pode dar muita corda, né, professor? Não, mas eles são bons. Eles se dedicam. Aí eu peço herbário, algum tanto de plantas e é bonito de ver, assim, o empenho deles na busca de planta. Então, eu não peço muitas plantas, peço 15, 20 plantas, dependendo do ano e da época. Mas a caça às plantas, o processo de coleta e de certeza que aquela planta é tal espécie, aí eu peço de famílias diferentes, né? Um mínimo de famílias. Então, o processo de coleta, ele é bastante interessante e a gente tem que incentivar a aprender a identificar a planta. E não é... Eu brinco nos meus quiz, quem me acompanha aí no meu Instagram, eu faço muito quiz de teste, né, para identificar a planta daninha. E não é o aluno, é o produtor, é o profissional formado. Então, a gente tem que incentivar a aprender a identificar, né? Ah, não. Com certeza. E o professor, falando de, então, vatoria de botão, professor, o que o professor tem visto aí de eu fazer um bom manejo para essa praga? Depende muito do momento, né, Nestor. Dessecação pré-plantio, a gente tem mais opções, a gente sabe disso. O problema é quando a gente trabalha com herbicidas na pós-emergência das culturas. Então, a gente tem feito trabalhos desde pré-emergente até pós-emergente. Recentemente, a gente fez um trabalho para tentar melhorar um pouco a eficácia de alguns produtos e comprovar, por exemplo, o sinergismo de glufusinato de amônio com inibidor de protótipos. E a gente tem resultados bem interessantes, tá? Com doses, só que doses altas de glufusinato. Então, a gente trabalhou com plantas com cerca de 50, 60 centímetros na aplicação. Eram plantas adultas já. E a gente teve bons resultados quando misturou 3 ou 4 litros, olha só a necessidade, de glufusinato com alguma coisa de sapo-fenacil. Então, esse trabalho era especificamente para trabalhar com glufusinato e RIT, né? E a gente viu que quando adiciona o RIT na mistura, a gente trabalhou com 25 e com 50 gramas de comercial por hectare. O efeito realmente é sinérgico e melhora muito a eficácia do glufusinato de amônio, tá? A gente trabalhou com calares também, pensando no manejo antecipado. Então, região de Cerrado, que nem faz milho safrinha, mas, por exemplo, na Bahia o pessoal está posicionando a servicida. Doses altas também, 13,5, 4 litros por hectare. Então, é uma dose bem acima da recomendada. E tem conseguido... Quatro dobro, né? Oi? Quatro dobro, né? Exato. Tá? Então, doses altas. Até fora da dose recomendada, né? Mas isso é observação do pessoal do campo. Não que a gente está recomendando, mas está comentando o que tem feito. E outra forma é sequenciais de dose alta de glifosato, mas não pode ser muito grande também. O que é dose alta? Acima de 3 litros faz uma aplicação e depois de 7 a 10 dias faz mais uma igual com esse volume. E outra ferramenta é adicionar o glifosato em inibidores de protox. Tá? Então, uma fumeoxazina, um sapofenacil. Fala os comerciais, isso não tem problema, né? Não, não. Um fumezinho, um hit, um aurora. Eles melhorem bem a eficácia do glifosato. E aí tem coisas que a gente está habituado a fazer para folhas largas, seja uma poai, uma buva, que não funcionam para a vassourinha, tá? Habitualmente, quando a gente tem uma planta de difícil controle que supera, suporta a aplicação de glifosato, uma das primeiras coisas que a gente faz é misturar um 2,4-D. E é um caso bastante interessante e atípico, que parece que existe algum mecanismo de defesa que é ativado pelo 2,4-D e aí o controle acaba sendo pior do que colocar glifosato puro, tá? Então, a gente tem visto que 2,4-D com glifosato não é uma boa opção para a vassourinha de botão. Outros auxínicos funcionam razoavelmente bem, tá? O próprio tricopir funciona bem, só que aí já começa a entrar numa questão de um residual um pouco maior para fazer a semeadura da soja em comparação a 2,4-D e outros auxínicos. Tem um consultor lá na Bahia... Opa, desculpa. Deixa eu só concluir uma coisa, Néstor. Em pós-invergência da soja, mas não pode ser muito grande, a gente teria a opção do Classique, tá? Classique. Lifosato com Classique, aí a gente tem que cuidar a questão de dose por causa da fita na soja, principalmente quando a cultivar na Floresta TS. Mando um abraço aí para o consultor lá, o Mauro, lá da Bahia, talvez estejam nos acompanhando. Ele, o Serginho, que foi meu estagiário, eles desenvolveram o trabalho lá e viram como boa opção a adição de Classique, tá? Na pós-emergência. Assim como a LAI no manejo antecipado lá 45, 60 dias antes da soja. Então, alguns inibidores da LS, como a LAI e Classique, dão uma boa contribuída no controle de vassourinho. Não, tá ok. E o professor, e no caso da vassourinha no meio do milho? Aí começa a complicar um pouco, né, Nostor? A gente não tem opções, por exemplo, de pós-emergente e protóxido para aplicar no meio do milho. Então, eu trabalhei com calares em vassourinha e a gente viu que plantas pequenas, a gente trabalhou com dois estádios de aplicação, tá? Eram plantas com oito até dez folhas, isso dá uma plantinha de 15 centímetros no máximo. E a gente fez curvas de dose resposta com calares. Tinha de quatro litros, de dois litros, de um litro, de 500 ml e de 250 ml. E a testemunha, eram cinco ou seis doses. Plantas pequenas a gente controlou muito bem com dois litros. Aí a gente tinha um outro estágio de aplicação, aquelas mesmas plantas com cerca de 40, 50 centímetros e mesmo na maior dose que a gente utilizou não foi suficiente para controlar no meio do milho, tá? Então, mesmo tendo o sinergismo da mesotriona com a trazina em comparação à trazina pura, a dose teria que ser muito alta. Aí agora eu vi que o pessoal aqui, o Marcelo, já contribuiu. Se for pequena, a gente consegue, se o milho for libertirinho, que hoje a maioria do milho é, né? Por causa do marcador do GNBT, o glufosinato entra como uma boa opção e o próprio glifosato aí em aplicações em doses um pouco mais altas, tá? Então, fica nesse contexto aí de possibilidades para o meio do milho. Então, tá ok. E o professor, com essas pragas vindas agora, né? Grande parte aí do glufosinato vai ter uma boa avancada, né, professor? Exato. A gente tem visto que sempre foi... O glufosinato era chamado de glifosatinho até pouco tempo, né? Porque ele controla as mesmas plantas que o glifosato, só que as plantas têm que ser em um estágio menor. A gente está aprendendo a utilizar glufosinato, tanto puro quanto em mistura, tá? E está vendo que ele tem, assim, excelentes posicionamentos, né? Outro dia o próprio Túlio, o Túlio botou um vídeo interessante de manejo de pé de galinha com glufosinato, tá? Então, esse herbicida aí, ele vai aumentar muito a utilização dele, tá? Ele tem poucos casos de resistência no mundo, mas já existem. Então, isso até serve de alerta para que, embora a gente vá começar a aumentar muito a utilização desse herbicida, a gente não pode abusar, porque a gente sabe que a consequência da resistência pode chegar, ela custa caro. Mas acredito muito que o herbicida vai ser utilizado. E aí, ele já está vindo em misturas com outros ingredientes, né? A gente já tem visto alguma coisa aí com o S-metolatlor, pensando já no incremento de pré-emergência. Então, isso é uma percepção de que a indústria está investindo no glufosinato, tá? E aí, tanto em soja quanto em milho e algodão, a gente tem cultivares que toleram a aplicação em pós-emergência. Então, a gente vai ter que identificar bem os pontos fortes, assim como os pontos fracos, para explorar ao máximo a capacidade de ser herbicida. Ok. Tendo que o glufosinato, né, professor? É um produto mais técnico, né? Sim. A aplicação. Exato. Tem questões de relação dose-estade, que é muito importante. A necessidade do adjuvante, ele precisa muito. Horário de aplicação, a gente pode comentar um pouco sobre isso depois, mas o glufosinato, ele é um herbicida extremamente dependente de luz. Tanto que quando a gente faz uma aplicação e tem alguns dias seguidos nublados após a aplicação, a gente sabe que o controle é lento e inferior em comparação à condição de dias sem nebulosidade, dias ensolarados, tá? Mas principalmente a questão de estágio, viu, Nestor? A gente tem que melhorar essa questão aí de estágio de aplicação. A gente tem que controlar a planta pequena. E aí entra uma série de fatores. Aí entra a importância do uso do pré, a importância do manejo anticipado, a importância de uma palhada para reduzir o fluxo de planta da linha. Se a gente for pensar, tudo isso culmina em um ponto. Reduzir a infestação e reduzir o tamanho de planta. E aí que o glufosinato entra muito bem. O glufosinato entra muito bem em milho enliste, em soja enliste, desde que eu faça uma boa aplicação de pré-emergente, que o que escapar do pré-emergente cresça menos. E aí o glufosinato termina de fazer o serviço, tá? A gente sabe que em planta grande ele tem algumas limitações. Exatamente como tu falou. Produto extremamente técnico. E o professor, tem uma pergunta aí. A adição de clitonins junto ao glufosinato pode causar algum antagonismo? Tem coisa chegando nesse sentido no mercado, inclusive, tá? Talvez, não sei quando, mas o pessoal já está misturando mistura de tanque. E é aquela questão, assim, o glufosinato é considerado um produto de contato, mas não tem nem comparação com o de 4, por exemplo. Então, é um efeito mais lento. Na grande maioria dos casos, não tem antagonismo, tá? Não tem antagonismo e o pessoal mistura e está funcionando muito bem. Então, é uma tendência essa aí. Certo, certo, certo. Professor, tá? A gente falou de vasolinha de botão, né? Vamos voltar às práticas, então. A buva e o capim amargor. Eu sou buveiro, viu, Nestor? Eu comecei meus estudos com buva, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, do berço da buva. Então, desde sempre, estou por aí coletando semente, semeando, transplantando em bandeja de alface, multiplicando buva. Então, eu tenho um... Não é um carinho, né? Uma vontade de controlar o quanto mais possível a buva, né? A buva foi a das primeiras resistentes a glifosato. Então, isso é o primeiro registro lá de 2005. Já vai fazer 20 anos que a gente tem buva resistente a glifosato no Brasil. E veja que o problema, ele permanece, né? Então, embora a gente esteja aprendendo a controlar a buva, tem muita coisa ainda acontecendo. E a buva, ela é interessante porque... Eu estou escrevendo um texto para cultivar, concluí hoje, tá? Porque a gente viu muita buva sobrando de novo. A gente viu no meio das lavouras muita buva sobrando. Sim. E a buva, até dando um spoiler aí, isso foi até frase de uma das paródias que eu fiz. A buva é uma planta daninha que tem que ser controlada de janeiro a janeiro, ou ano todo. Se a gente der uma vacilada, ela escapa, produz semente e o problema para o próximo ano já está estabelecido, tá? Então, é exatamente isso. É de janeiro a janeiro. A gente tem que pensar em buva, controle no sistema e não apenas na época de plantar soja, tá? Se a gente pensar só em época de plantar soja, a gente precisa de tempo para fazer uma boa sequencial, dinheiro, mistura as duplas, triplas e mais uma sequencial de uma dupla. A gente usa tranquilamente três, quatro, cinco herbicidas em duas aplicações para conseguir limpar uma área de buva quando a buva é um pouco maior. E eu já fiz uma série de estudos com buva, tá? Eu limito o tamanho de uma caneta, até assim eu consigo ter um bom controle com facilidade. A partir de uma caneta, a gente já vai precisar de boas aplicações sequenciais que demandam de tempo e são caras. E muitas vezes a gente ainda vai atrasar o plantio da soja ou ter algum prejuízo no arranque inicial de acordo com a herbicida por alguma fito oculta que muitas vezes a gente acaba não medindo, tá? Mas começou agora, Néstor. Digamos que a gente colheu a soja. Tanto o milho tem que fazer uso de atrasina, a dose é alta. Não pode ser só aquela dose para matar a soja. No caso de... A partir de quantos litros, então? Oi? A partir de quantos litros? Quatro litros? Ah, quatro litros para cima. Se tu for subindo essa régua, tu aumenta o residual e a buva que vai chegar lá na soja vai estar menor. Certo, certo. Porque não pode o pessoal usar 500 gramas, um quilo de ativo, que vai dar uma, dois litros, só para controlar a soja voluntária, para não receber a multa do Ministério. E a buva vai sobrar, tá? Então, a gente tem uma oportunidade no milho de manejar a buva. Infelizmente, muitos produtores usam só o glifosato, porque o milho é RR. Mas a gente tem uma oportunidade de utilizar um herbicida que tem bom efeito sobre buva, tanto em pré quanto em pós inicial, no milho, que é a atrasina. E a gente não pode perder essa oportunidade, porque depois na soja eu não faço mão desses mecanismos. Então, é um mecanismo de ação que eu perco oportunidade caso eu não utilize no milho. Então, a atrasina é essencial. Com mesotriona, melhora ainda mais. Fiz estudos de sinergismo. Aqueles quatro litros puros de atrasina, que me dão um bom controle de buva, com a metade disso, quando eu tenho a metade ou até 25%, trabalhei com 500 gramas de atrasina com ativo mais na mesotriona, já dá um bom controle quando a buva é pequena. Então, isso tudo em função do sinergismo que tem na formulação com mesotriona, tá? Então, o milho é uma oportunidade. Se for cultivo de inverno, Nestor, não posso passar o inverno sem fazer um manejo de buva. A buva, ela nasce agora, de março a maio, tem buva. Começou a esfriar, tem buva. E depois, lá na saída do inverno, ela não nasce no muito frio também. Então, é ou no outono ou na primavera. Temperaturas de 20 a 25 graus. Então, a que nasceu agora, eu tenho que controlar no inverno. Porque se eu não controlar no inverno, ou no milho safrinha, ou no cereal de inverno, ela chega muito grande na dessecação para plantio da soja, tá? A que nascer na primavera, eu tenho que pegar naquela dessecação pré-plantio. Só que, às vezes, ela nasce no meio da soja. Porque eu tenho condições de temperatura amena ali em outubro. Às vezes, em novembro. Esse ano, a gente teve frio em dezembro. E aí, a buva nasceu no meio da soja. Como que eu faço para evitar chegar na coleta e ter buva no meio da soja? Um bom pré-emergente. E aí, a gente tem bons pré-emergentes, tá? Eu gosto muito de sulfantrazona. A própria fluneoxazina, depende da dose. Então, inibidor de protox. E mistura com inibidores de ácido bracho. Então, a piroxa sulfona, o S-metolaclor. E mazetapir vai bem. Diclosula vai bem. Algumas regiões têm escapado. Tá de resistência LS. Então, a gente tem que monitorar esses escapes, tá? E ir trocando mecanismo de ação. Mas o pré-essencial. Porque lá dentro da soja, dificulta muito o manejo. No milho, eu tenho a trazina. Na soja, o que sobra? Você põe uma soja que não tem uma tecnologia além da RR. Pacto e Classique. E aí, em muitas regiões, não funciona mais. Se a soja for Liberty Link, oportunidade do que fosse na rua. O que foi na rua, né? A gente sabe que vai bem. Só que a gente viu que as empresas, a própria detentora da Liberty Link, deu uma parada, né? A gente até não entendeu por muito tempo por que a empresa detentora da tecnologia parou de lançar cultivar a Liberty Link. E agora, com o empilhamento de genes a resistência a 2,4-D e glifosato junto com o Liberty Link, ela vai estar voltando, tá? Mas a gente teve uma lacuna ali de cultivar a Liberty Link em que a gente poderia fazer uso do glufosinato de amônia para controlar a bufa. E ele vai bem. Aquela questão técnica que você falou. Estágio, tecnologia de aplicação, a boa cobertura do alvo, porque ele é um herbicídio de mobilidade limitada. É, né, professor? Eu acredito também por causa do valor, né? Do preço, né? Do começo, até hoje, o preço dele não é um produto muito acessível, né? Talvez agora, com o maior volume de venda, quem sabe agora, e mais empresas fabricando também, né, professor? Sim. Fica mais acessível também ao produtor e ao técnico fazer a recomendação. Exato. Ele até já deu uma baixada, né? Ah, já. Já tem outros produtos. Antigamente, a gente tinha uma marca de glufosinato, agora a gente tem tranquilamente quatro, cinco, bem conhecidas por aí. E é uma ferramenta, é uma ferramenta importante. Mas olha só, Néstor, nós estamos falando de glufosinato no milho para vassourinha, de glufosinato no milho para pé de galinha, de glufosinato no possível soja de bertilíndio para buva. Nós temos um cautelo, senão nós podemos perder essa ferramenta aí. É, com certeza. E o professor falou algumas coisas aí de condições climáticas, né? Porque é um ano, né? Até eu queria entender melhor também, né? Porque tem ano que aparece muita buva e tem ano que aparece menos. A buva não tem dormência, tá? Dormência fisiológica. Até a gente vê vários textos que a buva não tem dormência. Mas ela tem a dormência ambiental. E é... Vou contar uma história. Como é que a gente faz para colocar a buva nascer, para fazer experimento fora de época? Ou no verão ou no inverno? Eu fiz buva nascer em dezembro, em janeiro, esse ano. Fiz experimentos, assim, bem bacanas. Mas a gente usa uma estratégia. Inclusive, o José Flávio, que é nosso mestrando, semeou ontem. Agora a condição até está mais boa para fazê-la germinar. Mas o que a gente aprendeu? Eu aprendi lá no mestrado, em Santa Maria. Na época, o Rodrigo, meu amigo, a gente discutindo técnicas e trocando ideias. Rodrigo Rodrigues. O que a gente faz? Coleta a semente de buva. Eu explicando essa técnica, você vai entender por que tem anos que acontece mais e tem anos que acontece mais. Coleta a semente de buva, coloca na água, numa garrafa. Primeiro coloca a semente, preenche de água e bota na geladeira três a quatro dias. Para quebra dormir. A condição ambiental que ela precisa. Frio e umidade. E aí, depois, só derrama essa solução de água e semente por cima do substrato. Porque se eu colocar enterrado ou numa câmera sem luz, ela não nasce, porque ela é uma planta fotoglástica positiva. Ela precisa de luz para nascer. Então, primeira coisa, precisa de umidade. Tanto que eu boto ela dentro da água e isso estimula. Segunda coisa, temperatura de 20 a 25 graus. Quando eu tenho anos mais frios no Cerrado, no Centro-Oeste, até na Bahia, nasce buva. E quando eu tenho anos menos frios, nasce menos buva. E a explicação é essa. A geladeira, o frio, faz esse efeito da geladeira que estimula a germinação de buva. Mas ela vai nascer onde não tiver palha. A buva não é novidade, viu, Nestor? A buva é uma planta da linha do tempo do plantio direto, a gente diz. Por quê? No convencional, ela existia, mas em barranco e velha de estrada. Só que o que a gente fazia? Enterrava semente nas operações de preparo do solo. Se eu enterrar a semente de buva, um milímetro já não nasce. Por causa do bloqueio da luz. A semente precisa de luz. Então, se eu tiver uma boa cobertura de palha, eu não tenho buva. Eu vou ver buva onde falha a palha. É impressionante. Correto. Entendeu? Porque em alguns momentos tem mais e outros menos. Temperatura e umidade. Correto, professor. Vamos ver então como vai ser o inverno, né? Para ver também como é que vai chegar lá no verão para a gente fazer a dessecação da tola. E esse ano teve buva, né? Então, tem banco de sementes. Se a condição ambiental for favorável, vai aparecer bastante. Então, já... Quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, vai assistir depois. Acho que você deixa logo gravada, né? Deixo, deixo. Deixo, deixo sim. Produziu semente na sua lavoura ou na do vizinho, né? Que cerca, não segura semente de buva, o vento dispersa. Planejamento a partir de agora. Se eu puder colocar uma palhada, beleza. Se eu monitorar no milho, se eu puder. Claro, agora já está bem adiantado o milho, né? Mas quem ainda tiver tempo controlar com uma trazina, beleza. Se teve semente de buva no verão passado, fazer uma boa dessecação e fazer uso de pré-emergente para que ela não germine dentro da lavoura na próxima safra de verão. Tá? Então, principalmente se a condição ambiental for favorável. O que é a condição ambiental favorável para buva? Frio. Já o amargoso, Néstor, você perguntou? Se eu colocar as ilhas tudo na câmera, semente de buva e amargoso a 20, 25 graus, só nasce buva. O amargoso precisa de 30, 35. Mas se eu colocar os dois juntos a 30 e 35, só nasce amargoso, já não nasce buva. Tá? Então, veja, a importância da gente entender a ecofisiologia, a resposta fisiológica ao ambiente de cada espécie de plantas da linha para a gente entender como manejar, como prevenir. Tá? Então, amargoso é do calor. Embora, a gente está vendo amargoso no frio, suportando a geada. Por quê? Diversidade genética. Então, alguma planta, assim como sobreviveu ao glifosato em algum momento, agora tem planta sobrevivendo a geada. Tá? Então, são adaptações que as plantas têm a capacidade. Tá. Professor, o professor comentou, a gente está falando muito de pré-emergente, né? Aqui ainda, o produtor usa, só que eu vejo ainda com pouca, com pouca, é, adoção, né? Eu acredito que dessa safra em diante, né, já aumentou bastante, tá? Eu acho que cada vez mais vai aumentar, né? Aí no Paraná, onde o professor está, aí a adoção já é muito maior, né? É maior, mas é pouco ainda, viu, Nestor? É. Professor, estima em 10%, professor. A gente não chega, não chega a 30% da área ainda. É, professor, eu pensava que era mais, né? Não, é pouco ainda, viu, Nestor? A área de milho, sim, porque a gente considera a trazina como pré-emergente, mas na soja é pouco ainda, tá? É. Com o aumento dos casos de pé de galinha resistente a glifosato, cletodin, alguma situação, ele não está confirmado, mas já tem muito escape, e o cletodin, na verdade, eu acredito que é mais estágio de aplicação, tá? Mas a gente tem confirmado a glifosato e verdict, por exemplo, e ainda é pouco. Sabe onde que se usa muito pré-estor? Paraguai. Paraguai se usa, mas norte do país. Sabe o que que tem lá de diferente? Grande grupo. Norte do país. Grandes grupos. Eles sabem que se eles usarem pré-emergente, o número de aplicações em pós é reduzido, e isso facilita muito o operacional, tanto a curto prazo quanto a longo. Porque se eu uso pré-emergente, eu reduzo a infestação, lá pra frente eu vou fazer menos aplicações. Então, a grande parte do pré-emergente no Brasil são os grandes grupos que usam. Se você perguntar o grupo Bom Jesus, o grupo SNC, quanto por cento de pré-emergente eles usam, é praticamente 100% das áreas só é pré-emergente. Então, é porque deve funcionar, né? E outra coisa, Nestor, a gente tem em mãos, quando eu dou na disciplina, a gente estuda 11 ou 12 mecanismos de ação. E a gente sempre prega que tem que fazer rotação de mecanismos de ação. Você sabe muito bem disso, engenheiro agrônomo, com experiência, a gente tem que fazer rotação de mecanismos de ação, assim como a gente faz de vermífago pra o gado, pra ovelha, pro boi, a gente tem que fazer rotação de vermífago, senão com o tempo vai ter resistência. E tudo na agronomia também, né, professor? Exato. Tanto planta, doença, tanto planta daninha, doença, praga, né, professor? E aí, desses 11, 12, metade é pré. Então, se a gente não usar pré, a gente já reduz por 50% a opção de mecanismo de ação. Então, não tem como a gente fazer uma rotação de mecanismo de ação bem feita sem usar pré-emergente. E o pré-emergente, aquele herbicida, que economiza aplicação em pós, rotaciona mecanismo de ação, inibe o crescimento de planta daninha no período crítico de prevenção até fechar o carreiro. Tem pré-emergente que fecha, e até fechar o carreiro não nasce mato. E, além disso, o que nascer, a gente lá no Rio Grande do Sul tem um ditado que não mata, mas tonteia. O que é o tonte? A planta daninha que germina no área que foi tratada com pré-emergente, ela não tem o mesmo vigor de uma área que não foi tratada. Ela vem meio capenga. E aí, com o pós-emergente, a gente consegue controlar. E essa planta daninha não tem a mesma capacidade competitiva em comparação com a planta não tratada. se a gente acerta se a gente acerta o ativo determinado alvo, dose de acordo com o solo, eu acredito que esse seja um dos receios, principalmente do médio pequeno produtor, é o medo da fita do pé, mas bem recomendado, pode até ter algum sintoma inicial, mas é totalmente recuperado a fita se eu usar a dose certa no momento certo de acordo com o tipo de solo. Então, esses também nestor são herbicidas extremamente técnicos, mas não é por isso que a gente não vai usar. Qual que é o desafio? Vamos aprender sobre herbicida. Vamos estudar sobre pré-mecanismo, posicionamento, alvo, espectro de ação e não podemos usar a possível fito como uma bengala para não utilizar pré-emergente. Correto, professor, correto. E outra, né, professor? Eu acho que não desmerecendo qualquer outro ramo aí da agronomia, né? Mas onde tem mais variação de dosagem é a parte aí de plantacioninhas, né, professor? E opções de produtos. E o nosso, o meu erro, o erro do herbologista, ele é muito visível, né? Se eu errar uma aplicação, eu mato a lavoura. Não estou desmerecendo o pessoal da fitofatologia nem da entomologia, mas a consequência de uma aplicação errada de herbicida, ela salta aos olhos e como eu brinco com os alunos. Não estou colocando medo de vocês, mas estou mostrando a importância de vocês aprenderem, porque se vocês erraram é só passar na RH sem carta de recomendação para novas vagas, porque o erro é aparente e o prejuízo é muito grande. Então, a gente tem que estudar para aprender. É correto, né, professor? Até o operador também, né, professor? O operador de máquina também, né? Do poder de... Atenção. O erro, o erro da dessecação do pós-emergente, né, ele deixa falha, né, professor? Deixa os bigodes, deixa as falhas, né? E não tem jeito, né? Exato. O maço vem, né? E outra coisa, Néstor, atenção na hora de pegar a embalagem, ver se realmente é o produto correto, conferir a dose, se a vírgula está na primeira ou na segunda casa da dose, porque a gente tem produtos que a gente usa 4 ou 5 gramas por hectare, e tem produtos que usa 4 ou 5 quilos, tá? Então, dentro do herbicida o erro é muito comum. Essa é outra questão de organizar o barracão e ter separado herbicida de fungicida, de... Porque é muito comum também o erro do pessoal achar que está colocando um produto no tanque e está colocando herbicida, tá? Mas deixar bem visível, às vezes o cara vai nos barracões aí pra ver... Pessoal, o professor me ajuda a fazer uma recomendação, tu não consegue nem ler direito o que é o rótulo do produto e tal e o cara quer usar. Então, organizar o setor pra reduzir a quantidade dele sempre que possível acompanhar também o operador, né? Com certeza. O cara que está recomendando, o receituário econômico, ele, na verdade, ele não é só a venda, né? É a recomendação, o presocinamento, a vistoria da lavoura e acompanhar a aplicação, só que a gente sabe que não tem tempo de fazer tudo isso, né? Não, é, professor. E vale salientar, né, professor? O professor deu uma ótima deixa aí, né? Inclusive, orientar bem, né? Agora com essa demanda aí, com essa crescente aí, variedade aí de opções de tecnologias, né, professor? Por exemplo, ter alguma soja, por exemplo, algum talhão que pode ser aplicado com o fozinado, outro não, né? Então, tem que deixar muito bem, muito bem, né? Muito bem orientado, tanto ao produtor, né? Ao técnico, né? Ao funcionário que vai fazer a aplicação, né? Muito cuidado nessa hora, né, A gente não tem o hábito que os americanos têm. Eles têm bandeiras, placas, que eles colocam em cada talhão com a tecnologia que tem de tolerância a herbicida. Ah, correto. Muito bom, então, a tal cor é tolerante a tal herbicida. Tal cor é tolerante a tal herbicida. Eles tomam esse cuidado e fazem esse tipo de identificação. Isso é uma coisa que a gente não tem, mas eu acredito que deva chegar, porque não é só para o fozinato, né, restaurar com pouco, da pouco não, já tem, só vai ampliar a taxa de adoção. A gente vai até chegando aí extend, tem chegando em list, e aí a gente tem problema de deriva e volatilização para esses produtos, embora existam formulações menos voláteis, mas tem que ter cuidado. A gente tem que cuidar do que é do vizinho como se fosse nosso, né? E às vezes dentro da nossa própria propriedade eu tenho um talhão que tem uma tecnologia e outro que não tem. Aí o operador acha que é tudo a mesma coisa e cruza por cima da estrada aplicando e acaba causando prejuízo, né? Com certeza, com certeza. Eu já vi acontecer muito isso aí, né, professor? Principalmente quando a saúde convencional está já é LL, né? Teve muitos talhões aqui com o produtor que o funcionário infelizmente errou a aplicação e acabou dessecando o talhão todo, né? Então isso acontece, acidente, né? Ninguém vai fazer isso por querer, né? E acidente acontece, né? Exato. É um sujeito acontecer. Por isso que todo cuidado é pouco, né? Exato. Nestor, me permite, o pessoal está fazendo umas perguntas aqui, a gente pode dar uma comentada? Pode, pode sim, professor, fica à vontade. O Emerson e mais... Alguém também falou de trapoeirava ali de herbicida pré-emergente para trapoeirava e aqui o pessoal, o Emerson, falou de piroxasulfona que é o mesmo mecanismo do S-metolaclor, tá? Efeito reduzido em planta com sementes maiores. Isso acontece, acontece mesmo. Esses herbicidas são bons graminicidas pré-emergentes, então a gente faz excelente manejo de amargosos com piroxasulfona, com S-metolaclor, assim como pé de galinha, capim, colchão. Aí a gente pega um capim carrapicho, por exemplo, que é um capim, mas tem uma semente um pouco maior, já patina, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Trapoeirava, funciona muito bem esses herbicidas aí. Mas, eu já mostrei alguns vídeos e acabei de postar que a gente foi no campo lá ver a dessecação de trapoeirava, excelente resultado, glifosato com aurora, excelente, tá? Funciona muito bem, a aurora a gente sabe que é um dos melhores herbicidas para trapoeirava, então quem tem problema de trapoeirava tem que botar um protox na história, ou a aurora ou o RIT, tá? E a gente arranca... A gente também aí prumetoxazona com prumetoxazona e mais etapê. Pré-emergência daí, né? Exato, excelente produto. Olha, tem no Zetamax, um herbicida que eu testo há muito tempo e sou fã porque ele é muito bom, tá? Eu fiz testes, por exemplo, com Zetamax, tinha... O pessoal perguntou do Edos ali também, esse metolacórpico com mesafem, é um excelente produto, cada produto tem a sua fragilidade, tá, pessoal? O Edos mesmo foi muito bem para trapoeirava, folhas largas, ele tem um pouquinho de escape para corda de viola, então cada produto tem esse reposicionamento, a gente não tem um herbicida pré-emergente excelente para tudo, por isso que as empresas estão fazendo misturas, dúvidas e daqui um pouco vão chegar as triplas, no Paraguai já tem quatro triplas, com quatro ativos no pré-emergente, mas o meu raciocínio estava na questão da semente grande, por que que esses herbicidas como o Dual Gold e Kyojin, por exemplo, o Yamato, que é pura por ação sulfona, tem escapes, por exemplo, de trapoeirava e planta de semente grande? Esses herbicidas têm uma obstrução limitada no solo e semente grande germina da profundidade maior, então a gente não tem um contato tão direto do herbicida com a semente, uma plântula que está no processo de germinação para um momento importante da absorção quando esses herbicidas que não têm grande mobilidade e ficam na superfície do sol. E a trapoeirava não é nem tanto a questão da semente grande, mas a questão da posição da semente. A espécie que a gente tem mais comum é a bengalenses, com a melina bengalenses. E quem vê, acompanha o meu trabalho, viu que eu coloquei vídeos já por que tem escape de trapoeirava esses herbicidas e hoje coloquei uma foto bem legal com os alunos. Essa planta produz rizomas e produz sementes nesses rizomas. E esses rizomas chegam a 10, até mais centímetros de profundidade. Então, a semente fica lá embaixo, longe do herbicida. E sementes grandes, de maneira geral, conseguem germinar em profundidades maiores. Então, esses herbicidas pouco móveis no solo, como o Dual Gold e o próprio Yamaha, a piróxia sulfona, eles acabam sofrendo esses escapos quando se trata de sementes que estão em uma profundidade um pouco maior. Pensando em controle de folha larga, a gente sabe que esses produtos são bons em plantas de semente pequena. Geralmente, aquelas que nascem também bem na superfície. Então, tem alguma ação sobre caruru, um pouco sobre guva, mas a gente sabe que tem que misturar, tanto que as empresas estão misturando. Piróxia sulfona mais flomeoxazina. S-metolaclor mais flomeoxazina, ela apresa, um produto novo da Adama. S-metolaclor mais flomezafem da singenta. S-metolaclor mais metribuzin, que é o fotossistema 2 também da singenta, que é o boundary que logo vai chegar com mais força. Então, a gente sabe que esses produtos têm uma ação limitada a mais para controle de folha estreita, baixa a mobilidade no solo e aí a gente tem que misturar alguma outra coisa, algum protóps, algum fotossistema 2, no caso da metribuzin, para aumentar o espectro e melhorar um pouco o controle. Correto. E o professor, o S-metolaclor é um produto antigo, com custo bem acessível, ele também tem boa performance ainda, não é professor? Raríssimos os casos de resistência. Ele é o pré mais usado hoje no Brasil, raríssimo, então imagina, um herbicida super utilizado há muitos anos e não tem, no Brasil não tem um caso de resistência. E é extremamente seletivo, então alguma coisa de dose, não vou aplicar um e meio num solo arenoso, vou baixar para um e dois, ter cuidado com a questão de dose, para evitar algum travamento inicial, tanto da soja, quanto no milho. É um herbicida seletivo, eu posso aplicar em mídia em pós-emergência quando está ainda na forma de charuque. Junto com a trazina, excelente, existia herbicida formulado, não sei se está no mercado ainda, você deve lembrar, a trazina mais S-metolaclor, se eu não me engano, era a primestra. Ah, isso, isso, isso. Era uma coisa assim. Está ainda? Eu acredito que sim. Pois é. Então são opções excelentes para controle de planta da vida. E a gente sabe, por exemplo, a trazina tem limitação para folha estreita. Pega um capim, colchão, marmelada, muito pequena. Então o que eu faço? Vou botar um S-metolaclor junto, baratinho, sem problema de resistência e excelente. E a gente sabe as práticas de dados, por isso que ele está vindo em misturas. Correto. Professor, já são 21h52, para a gente já caminhar para o finalmente. Já? Já, professor. O que é bom durar pouco, né, professor? Exato. Viu, professor? Manejo, então, de capim, pé de galinha. A gente está monitorando biótipos, tá, Néstor? A gente trouxe planta lá da Bahia, trouxe planta lá de São Gabriel do Oeste, daqui de São Paulo, e a gente vê de tudo, tá? Certo. Esses dias eu até fiz uma enquete. Na sua região, tem resistência a glifosato? Tem resistência a glifosato e a graminicidas? Tem resistência a graminicida ou não tem resistência? Deu menos de 10% que não tem resistência, tá? Então, a gente pode extrapolar aí que 90% dos que responderam, e foram várias pessoas, eu não me lembro, eu tinha visto alguma coisa, tipo, 3 mil pessoas responderam, então, a mostrarem boa, né? 90% desses participantes da enquete ou tem resistência a glifosato ou a graminicida ou os dois, tá? Certo. O que a gente tem visto? Alguma coisa a estágio de aplicação, principalmente quando eu tô falando de plantudim, e o pequeno pra pé de galinha, ele é muito pequeno, tá? Então, é a planta que tá soltando no máximo o primeiro perfil, até ali com uma dose carregadinha aí de 800 ml, vamos dizer, de select aí do 240, com glifosato, isso é importante, tá? Eu consigo ter feito. Passou disso, e aí o pessoal às vezes fala que é resistência, mas essa é a questão de estado de aplicação. Em contrapartida, a gente tem pé de galinha resistente a glifosato com mutação tripla, e aí ele nos engana, porque essa mutação tripla no gene lá do local de ação, do EPSPS, do glifosato, ela é é aquele famoso toma lá da cá, tá, Néstor? Certo. São três mutações, imagina que a gente sofresse uma mutação no organismo, que me deixasse tolerante a alguma coisa, sei lá, ao alto, olha que beleza, podia tomar cinco galapas de vinho, mas em contrapartida eu tenho uma perda negativa, alguma coisa e fico mais sensível à gripe, vale a pena o sacrifício, né? Mas tirando as brincadeiras, mas imagina, você tem uma planta de capim pé de galinha que sofreu uma mutação tripla, e ela se torna super resistente ao glifosato, mas em contrapartida ela se torna anã, e vocês já devem ter visto por aí capim de pé de galinha desse tamanhinho produzindo sementes, já viu isso? Lavouras inteiras, esse é o pé de galinha anão super resistente ao glifosato, então o cara acha, não, esse aqui está pequenininho ainda, não, ele é adulto já produzindo sementes, só que ele é mutação tripla, tá? Então a questão do estádio ela é relativa, o estádio não é exatamente a estatura da planta, a gente considera o número de perfilhos, mas nesse caso plantas com três perfilhos já estão produzindo sementes, então seria a idade em dias, então tem que ser logo depois da emergência, e é aí que eu tenho que saber identificar, o pé de galinha pequenininho. Questão de FOP, a gente já viu falando em Verdict, Targa, Targa Max, ele precisa da base de Aloxifop, Panther, Xalofop, a gente já tem visto mais problemas de resistência, tá? Então mesmo planta pequena sobrando assim como o glifosato. Então a questão é monitorar, por que que eu falei que o glifosato é importante mesmo no capim resistente? Se a gente aplica puro, tanto no amargoso quanto no pé de galinha, o glifosato vai te dar 15% de controle, 20%, uma redução pequena de crescimento. Se a gente aplica o graminicida puro, um Select ou um Verdict, vai dar ali 70, 80 talvez de controle e ele rebrota. Se a gente coloca os dois puros, isso vale para o amargoso também tem um controle quase de 100%. Então aqueles 15% que o glifosato puro sozinho não causa diferença nenhuma, não ganha nenhum, quando eu misturo com o graminicida mesmo sendo resistente, ele ajuda muito no controle, tá? E aí o que que tem de opções, Nestor? Caso eu tenha problema de resistência a glifosato e a Verdict, o leitor diz, está de inicial. Caso tenha resistência a letrodinta também. O pessoal que tem trabalhado no milho com mesotriona, tá? E aí tem a questão da fita, tem que ter cuidado, pode ser puro ou mistura com atrazina. Questão de intervalo entre a aplicação de nitrogênio e de inseticido organofosforado e garbamato, porque ele reduz a seletividade dos herbicidas, então vai branquear ainda mais a planta. E doses altas de glufosinato e de Diquate, aí o Diquate é a aplicação noturna que melhora a translocação, tá? E aí a gente está falando de 3 litros para cima e necessidade de aplicação sequencial. Resumindo, pré-emergente. Então eu tenho ou problema de resistência ou posso usar um mesotriona, tembotriona também, com possível risco de fito. Posso usar glufosinato e Diquate, não pode ser um capim muito grande, mas as doses são bem altas e eu necessito usar pré-emergente. Então tanto no milho, aí entra o do algod no milho, vou plantar milho e tem brano de sementes, do algod no milho, tem outros também, eu estou citando só esse exemplo, quanto na soja eu preciso do pré-emergente. Eu visitei áreas de produção de sementes na Bahia, em que tira a linha macho, semente de milho em pivô, e aí vem muito pé de galinha na linha que abre a luz. A gente sabe que a luz é prato cheio para plantar galinha. parece uns tachos desses de fritar porco as toceiras de galinha. Nestor, não tem o que fazer quimicamente numa situação dessas. Não tem. Infelizmente, nessa situação, a gente tem que resetar o sistema, meter o ferro ali, tentar controlar. Eu vi efeito bom descalificador no período seco lá na Bahia, então tu revolve o solo assim, desagrega o solo para ter o contato da raiz com o solo ou até gradão, mas aí tem que ter um controle efetivo, não pode só trocar a toceira de lugar, tá? E aí, iniciar com o pré-emergente e tentar manter a situação sob controle. O desafio para a planta de difícil controle, que é o tema da nossa conversa, é manter a situação sob controle. O que é isso? Reduzir a emergência e reduzir o porte da planta. Aí eu consigo ter uma situação mais confortável, tá? Então a mensagem é manter a situação sob controle. Como que eu faço isso? É palha, é manejo antecipado, é pré-emergente para não deixar a planta passar do tamanho da caneta. Não pode ser uma caneta de um metro, né, Nestor? O cara vai medir o capim com a caneta. Ah, fiz uma caneta aqui para enganar o professor. Não, você vai estar se enganando, tá? É técnico, a gente tem que aprender usar o herbicida, entender o herbicida, mas entender também a planta da linha. Crescimento, biologia, ecossidologia, capacidade de defesa da planta da linha. Eu brinquei do vinho, né? Se a gente for tomar uma cerveja aí numa mesa com seis pessoas, tem pessoas que rapidamente vão estar travando a língua. Tem pessoas que vão tomar várias e vão ficar firmes, né? Por quê? Cada indivíduo, isso dentro da mesma espécie, a gente está falando da mesma espécie, e isso varia entre espécies também, tem a capacidade de metabolizar xenobióticos, o álcool é xenobiótico, é um agente externo no organismo. Herbicidas são xenobióticos e a planta da linha não é diferente, tá? Então, uma planta pode tolerar determinada dose e outra planta tolera outra dose. Como que eu faço para reduzir essa diferença? Controlar a planta pequena. A gente sabe por que criança não pode beber, por causa das consequências negativas e seriam rapidamente embriagadas. Então, a planta pequena ela reduz essa capacidade e essa diferença entre os indivíduos. A mensagem, pastor, manter a situação sob controle. Existem enzimas, as nossas enzimas são as mesmas das plantas. Enzimas P450 que metabolizam medicamento no nosso organismo, metabolizam qualquer coisa tóxica, metabolizam álcool, inclusive, tanto que quando a gente toma um medicamento geralmente tem que repetir a dose, né? A cada seis horas, a cada oito horas, porque o nosso organismo entende que aquilo é tóxico. Então, a gente elimina, metaboliza, elimina por urina, a gente dá um jeito de quebrar. E as plantas da linha da mesma forma fazem isso com herbicida. só que planta pequena tem menor capacidade. E às vezes a planta consegue metabolizar um herbicida A, mas não consegue o B. Aí a importância da mistura ou da rotação de mecanismo de ação. Correto, professor. Muito obrigado, professor. Show de bola, informações aí de primeira, tá? O pessoal, acho que ficou muito satisfeito de ter acompanhado aí. Muito elogio aí na parte técnica, né? Muitas dicas aí importantes para o nosso dia a dia, tá? Professor, com certeza que está contribuindo muito aí com a agricultura nacional. Tá ok? E o professor, muito obrigado aí, tá? Por ter participado, aceitado o meu convite, tá? E para ter excelente papo com o senhor. Bom, Nestor, eu que agradeço, tá? Acabou que na primeira tentativa eu não conseguia cumprir a nossa agenda e agradeço pela tua compreensão também para a gente remarcar. Convido o pessoal, os meus, os que me acompanham a seguirem o Nestor e o pessoal que ainda não conhece o meu trabalho a nos acompanhar. A gente está aqui na universidade, a gente produz um monte de trabalho. Às vezes, não. A gente é praticamente convocado a publicar tudo em inglês, tá? No meio acadêmico. Então, o meu Instagram, na verdade, é uma forma de tentar transformar esses conteúdos numa linguagem mais acessível para que o conhecimento chegue realmente em quem precisa, né? Que é o produtor, que é o agrônomo, que é o extensionista, né? Que é esse braço entre o que a gente pesquisa e o que o produtor precisa fazer. Que é o engenheiro agrônomo, é o técnico agrícola. Então, a nossa linguagem é bem simples. Trabalhos práticos. A gente faz trabalhos mais elaborados também, mas a gente sempre busca resolver problemas dos produtores. A maioria das pesquisas nossas vem de dúvidas. E, infelizmente, a gente não consegue testar tudo aqui, porque a gente recebe muitas dúvidas diariamente. Mas convido todos para acompanharem. E a gente tenta facilitar tanto a linguagem, Néstor, que até música a gente está fazendo. Lá em Rio Verde, a gente estava fazendo as músicas em Rio Verde na terra do sertanejo, rapaz. E aí, os alunos, tanto da UEL quanto da UEPG, eles são parte disso, eles são engajados. Eu digo que eu cantar uma paródia sozinho, tanto que eu nunca postei nenhuma paródia sozinho, não faz sentido algum. Então, sempre tem o nosso grupinho ali para aprendermos juntos e tentar passar alguma mensagem também. Obrigado, boa noite, Néstor. Agradeço a presença de todos que assistiram ao vivo e também aos que vão assistir mais para frente. E com certeza, alguma coisa, alguma coisa importante, alguma mensagem, pode ser que o pessoal leve para casa. Estão em casa, né, Néstor? Não é mais presencial. Essa está top. Muito boa a tua live. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu canal. Obrigado, professor, então. Tá bom? Boa noite. Obrigado, professor, mais uma vez. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite.